No quadro Jogos para Sempre, eu vou destacar aqui a última final, o Feins contra o Galera da Esquina. Esse clássico de muita rivalidade, o time dos Feins empatava os jogos, já no segundo tempo, o Fein atacava daqui para lá, e o Galera da Esquina veio num contra-ataque com o Fred, cracaço de bola de seleção brasileira, mas do outro lado tinha um monstro, tinha um gigante, um baixinho chamado Romário, ele tomou a bola, carregou a bola, lançou na direita, foi para o bico da área, recebeu, e aí, gente, ele foi para o delírio da galera, fez o gol do título, o gol da vitória, a torcida estava aqui desse lado, e fez um tremenda de uma festa, a mancha verde, e fica marcado na história do campeonato de boxe, no nosso quadro Jogos para Sempre. Vai chegando de novo ali, olha, tentou um rolinho, agora o Fred, olha aí, atenção, perdeu, Romarinho, contra-ataque, três contra dois, atenção, olha o perigo, vai marcar, Romarinho, ele recuperou a bola, saiu para o contra-ataque, saiu levando, e apareceu sozinho dentro da área, e ele marcou, ele faz um segundo, Anani. E que situação complicada, fica agora o GE Castro, belo contra-ataque da equipe do Ceis, Renato rolou, impiedoso, Romarinho põe para o fundo das redes, o Ceis tem dois, galera da esquina tem só um, e vai as lágrimas do torcedor do Ceis, cara. Música Música